Você tem uma coisa que pobre gosta é presente, viu? Eu que o diga. Ninguém podia trazer uma sacolinha que eu já dizia, meu Deus, apostava, meus recebidos. Às vezes era só uma cueca. Usada ainda mais, viu? Mas falando em presente, eu já vou dar um presente especial pra Kawan Kardashian. Kawan Pablo. Kawan Pablo é um menino aqui que adora as Kardashian. Botou até o nome Kawan Kardashian. Mas o presente que eu vou dar a ele, ele nem faz ideia qual seja. Tem sonhos que podem virar realidades. Ou não. Os dois... Ei! Ei! Peraí, gente. Peraí. Vamos aqui organizar. Vamos começar dando o Juquinha, que é uma pessoa que precisa muito. É uma pessoa tão gente boa. Vá abrindo, Juquinha. Olhe o seu presente. Foi o que aí? Uma chapinha só, hein? Não, infelizmente não vai ficar com você porque você não tem cabelo. Vai pra pepilão. Isso aqui é um perfume, será? Deve ser. Peraí, não. Vai com calma. Esse aqui eu vou dar a Gilzona, que tá com cheiro terrível no piquito. E tem aqui... Olha, gente, que lindo. Uma bolsa aí. Peraí, gente. 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 Calma. Ei! Parou, parou. Esse aqui... Peraí, meu. Tá roubando, é? Vai pra fora. Vai. Passa pra fora. Vai. Coisa feita. Bota pra fora. 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 Vai. Cava safado. Esse aqui vai pra Calma Pabllo. Certo? Desfruta o braço, meu amor. Desfruta. Não dá agonia com o braço pesado. Por que fecha essa calcinha de enchimento, hein? Aqui a gente sempre soube que você queria ficar parecida com a Kim Kardashian, não é verdade? Ah, eu não preciso dessa calcinha. Ainda mais a feia. Ai, é pra quê? Mulher, pare de botar defeito nas coisas. Coisa afunda. Não, mas... Não, a gente pegou com o maior carinho pra você usar. Você não quer ficar parecida com a Kim Kardashian? Quero, mas eu quero essa bunda feia. Vem cá pra gente conversar um pouquinho. Vem cá, Branca Kawan. Vem cá. Vamo conversar um pouco. Peraí, segundo momentinho aí, viu? Fique lá! Fique lá! Ei, me diga uma coisa. Que amor é esse que você tem com a Kim Kardashian, hein? Bota real. Porque ela é rica e pode mudar minha vida, né? Ou talvez, quem sabe, pegar o marido dela... Menina, você não amou... Menina, mas vem cá. Você fala dessa Kim Kardashian desde que essa mulher surgiu. Você sabe que ela tá em primeiro lugar e eu em segundo, né? É, não sei... Não sei por que você não ficou em primeira, né? Fazer o quê? Não, mas... O melhor vem na frente. Sim, mas você fala mais da Kim Kardashian do que de mim, por exemplo. Entendeu? Inclusive, ela já respondeu no Instagram, não foi? Já, sim, minha gente. Já me respondeu, viu? Pode tirar uma olhada. Vocês se comunicam pelo Instagram, é? Um oizinho, um coraçãozinho. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Se você visse Kim Kardashian na sua frente, qual seria a sua reação? Eu só tava desvainhada. Desvainhada. Ela passava direto e eu ia ficar lá no chão, caída. Você gosta dos looks dela? Gosto, gosto. Você tá nervoso, é? Eu tô. Será que ela vai aparecer aqui? Não. Olha ela ali. Vem cá, Kim Kardashian. Depois da chuva. Boa tarde. Boa tarde. Pode sair, minha linda. É só participação, figuração mesmo, viu? Será que ela vem e vem pra cá? Não, mas vamos falar sério agora. Branca, o que é a Kim Kardashian pra você? Eu não gosto dela. Ei. Mas o que ela lhe fez de mal? Ela não gosta nem dela, moleque. Vai gostar da Kim Kardashian? É um recalque que você tem com ela? É. Você tá assumindo que tem inveja da Kim Kardashian. É bom porque é sincera. Mas é o seguinte, é bom saber que você gosta dela, da Kardashian. Tem coisas acontecendo aí. Ela vem pra cá, é? Não sei. Diga lá, se ela vem e não vem. Não sei. Não sei. Falta. Agora eu vou nem dormir. Vou ficar pensando nisso. Tá, sabe? Tá, sabe? Tá, sabe? Quando eu desço em volta, remoto, revola, não paro. Troca o terror. Quando eu desço em volta, remoto, revola, não paro. Chama pra mim, rapidinho, na baixa. Bubô, paus de zona de cabelo imaginário. Vem rapidinho. Não diga pra que é, não. Diga só que o carrinho tá chamando lá dentro. Vai, mamãe. Senta aí. Tá só de figuração. Aumenta a cara do Beissola da grande família com esse cabelo. Vem cá. Sempre chupando, né, minha linda? Vá sentando aí. Vamo no tempo de vocês. Vamo porque já tô estressado já. É que nada vai. Gente, é o seguinte. Chamei vocês aqui porque eu bolei uma trollagem. Sabe? Calum Pablo é uma pessoa que esculhamba todo mundo, fala mal de todo mundo. Mas a gente ama. Mas só que ele tá merecendo receber uma trollagem daquelas bem grandona. Ele adora a Kim Kardashian, não é verdade? Vocês sabem disso. É o sobrenome dele. É o sobrenome dele. Colocou no Instagram. Então, presta atenção que isso é importante. Ele colocou no Instagram. Calum Kardashian. Inclusive... Inclusive... Que nojo. É... Ele tá catarrado na rua. E ela limpa na rede. É corriqueiro isso aqui? Para, mamãe. Então é o seguinte. Só vocês podem saber o que é que ele tá bolando. Certo? Eu achei uma mulher que é a cara da Kim Kardashian. Que ela mora fora do Brasil. A cara dela. A cara da mulher. Certo? E vou tentar fazer com que ela mande um vídeo pro Cauã. Vamos dizer que ela tá vindo pra encontrar comigo. Porque ela é a primeira do mundo. Eu sou o segundo. E isso é a estratégia do Instagram. Da gente reunir. Fala só pra acreditar de verdade que a Kim Kardashian tá vindo. Fechou? Fechou. Ok? Conto com vocês. Bota a mãozinha aqui. Não precisa não, que eu acho isso péssimo. Pode ir. Vai, meu amor. Vai. Isso, viu? Vai lá, Juzona. Isso. Arrasem. Vou entrar em contato com a mulher aqui agora. Vou tentar aqui, gente. Eu não sei falar inglês. Vou botar num tradutor. Sempre salva. Vou mandar uma mensagem pra Kim Kardashian. Qual é a massagem? Que massagem, mamãe? Deixa pra lá. Vamos focar aqui. Peraí. Sei que você é a sósia de Kim Kardashian. Você topo participar de uma trollagem com a minha turma. Minha linda, se der pra você, me avise aí, viu? Me avise aí direitinho que eu marco você no Instagram pra você ganhar mais seguidores, que você tem pouquinho. Viu? Passei a sósia daqui em Kardashian, tem que ter mais seguidores. Vai traduzindo pra cá. Bota aí também nordestês, viu? Que eu sou de Alagoas. Beijo, good bye. A senhora vai oferecer o seu café em cadastro, ela vai querer o seu café? Eu sei. Se ela vier, né, e querer provar do meu café, agora não sei se ela vai gostar, mas espero que ela goste do café, né? Eu não sei chamar esses nomes de fora, não, sabe? Assim... Mas o nome dela me chama Kim Kardashian. Eu não sei chamar assim explicado, não, que eu não entendo desses nomes, né? Mas o que eu conheço é assim, chama-se Kim Kardashian. Aqui na vila é assim, sabe? Quer ver uma notícia se espalhar? Só precisa contar a uma pessoa. Porque aí o circo tá armado, todo mundo sabe. E não era ele mesmo que adorava zoar as pessoas? E aí, hein, fofoqueiras? Deu certo? A senhora já foi, já espalhou pra mangueira. A gente tá falando pra todo mundo, né? Vocês se espalharam pra quem? Desse lá em casa e a notícia tem que se espalhar. Não, se você desse na sua casa, acabou, o mundo já soube. Madalena é ótima. Mas você acha que chegou nele já? Essa história? Eu acho que já. Tá tudo bem comentando. Ele tá meio assim... Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, como quem não quer nada, e vou dizer bem assim. Tô sabendo de tudo que ela tá vindo pro Brasil. Me ajuda aqui que você fala um pouco de inglês, não fala? Vamos embora. Isso diz hi e diz que fala inglês. Pelo amor de Deus. Eu fiz dois dias de curso. E aí, deu certo? Repita essa frase comigo. Você é maravilhoso, amo você. You are beautiful, I love you. Iiiiixi. Eu que nem sei se tá certo fazer isso. Calum, Pablo! Vem cá, meu amor. Vem ligeiro. Vem aqui, Brenda. Vem, minha filha. Sente aqui, minha rainha do Egito. Panorâmica. Alguém já disse que você é muito panorâmica. O que é isso? Alguém panorâmico. Ah. Ninguém nunca disse isso pra você, como você é panorâmico. Não. Mas eu acho você muito panorâmico. É? É. Pode sentar a coxinha de Catupiry. Fala a boca. Fica à vontade. Vá. Sabe que eu gosto demais de você. O que é, Bubu? Você tá nervoso. Vai! Vá. Fiquei sabendo que Kim Kardashian tá vindo pro Brasil. Na verdade, ela já está no Brasil. Mentira, mentira. Calma. Não chora. Ele vai chorar, é? Eu vou chorar, se ela vier. Gente, ele tá chorando. Não. Não, chorando eu não tô, não. Mas tá quase. Quase. Se ela vier, eu choro. Ela tá vindo pro Brasil fazer uma campanha publicitária, que tem a ver com o Instagram. E tem a ver também comigo. E fazer o seguinte, eu tive uma ideia de você gravar um vídeo pra ela. Calma. Falando. Pega aí. Calma. Falando pra ela, mandando um vídeo pra ela em inglês. Você fala alguma coisinha em inglês? Você fala, né? Você viu assistindo. A gente ensaiou um pouco ontem. Inglês é babado, viu? Muita gente falou bastante inglês. Pega, hi Kim, I love you. Hi Kim, I love you. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Penedo, Alagoas. To Villa for Carlinhos Maia. I love you. My name is Kwan Kardashian. I love you. Faz o seguinte. Arrasou, mas não fala mais inglês que eu. Vou mandar esse vídeo pra ela e vamos fazer o seguinte. Você vai recriar todas as roupas dela. Acho que é fotografar e vou mandar pra ela, que ela adora. Quem sabe ela não possa... Ela pode ser minha filha, a filha dela? Pode ser a filha dela, entendeu? Pronto. A gente vai se arrumar agora. Pronto, mas presta atenção. Isso é muito importante. É a Kim Kardashian no Brasil. Entendeu? Se der certo, ela vem bater aqui na vila. Combinado. Eita, meu Deus do céu. Combinado. Vamos fazer isso. Fechou? Você tá nervoso. Eu tô nervoso mesmo. Tô já indo no banheiro. Ok, então? Você ajuda aí nessa contabilidade das roupas. Combinado? É sério, amigo. É sério. É sério, amigo? Mentira. Tá bom. Tá do passado. Fechou, então? Tá. É tudo sério. Ok? Então, Mara. Ai, meu Deus. Feliz por ele. Ai, minha gente. Eu tô em choque. Sabe por quê? Eu sempre mandei mensagem. Eu sempre assisti o programa dela. E tudo. Eu curto tudo. Assisto tudo. Comento tudo que ela posta. Brigo com o povo também. Quando eu chamo ela de feia. Porque feia ela não é. Feia sou eu. Né, mulher? Agora sim, né? Eu vou ficar muito feliz se ela vier pra cá. Muito mesmo. Acho que eu vou até parar na UPA, amigo. Ela chegando aí. O carro da ambulância vindo me buscar aqui. Flash, 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 flash. Por aqui, Cauã. Por aqui. Cuidado, vou não cair. Segura assim, bebê. Em nome de Jesus. Vamos. Ela vai se impressionar com essa foto, viu? Ai, será? Você tem que dar o seu melhor, porque senão ela não vem. Bota ela mais ou menos aqui. Não, não vou subir em cima dela. A pessoa não aguenta, não. Mas na foto você tá... é em cima. Ela não aguenta, não, abençoar ela. Não, mas você não vai sentar mesmo, não, entendeu? Assim. A Kardashian tá segurando a corda. Ah, meu pai. Vem pela frente, Brenda. Olha, calma. Essa foto aqui, ó. Olha. Vai, sai daí, vocês. Segura, Cauã. Segura. Olha pra foto, Brenda. Brenda, cara de milionária. Segura, segura. Não, não, certo? Segura. Olhem a foto, olhem a foto. E você vai pra lá. Ai, meu Deus. Bem, mãe, filha. Sorrisão. Foi, hein? Agora temos a última foto e a mais importante de todas. Essa aqui, ó. Essa é a outra. Post, yeah, post, yeah. Close. A mão tá pronto? Vale, vai, Ana. O anjo aqui não tem... A noite toda não, vamos. Cadê o champanhe? Cadê o champanhe? Cadê o champanhe? Cadê o champanhe? Cadê o champanhe, hein? Cadê? Não, não tem champanhe não. O champanhe vai ser... O champanhe vai ser isso aqui, ó. Olé! Agora, veja só. A gente vai ter pouca tentativa, porque você vai ter que apertar... Amigo, a água tá assim, ó. Aperta o champanhe, tá assim, ó. Vai ter que fazer isso mesmo, é? Quando você apertar, joga assim pra trás, porque tem que cair no copo. Pina a bunda e caramba em viva, vai. Vai, vai. Aperta com força, um, dois, três e vai. Foi ótimo, só faltou olhar pra câmera, por favor. Fica louco. Fica louco. Fica louco pra cá. Um, dois, três e vai. Sai, sai. Sai, sai. Peraí, Mariela, só o voto. Só o voto, Mariela. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, um, dois, três e vai. 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 Vai, 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 vai. O bom é que ele também é fã da Nicole, né? A Nicole é maravilhosa. Amei. Faz tanto tempo que eu não vejo ela, mas amei, amei, amei. Mas quem sabe a Kim pode vir aqui, né, amiga? Não é pra ficar dando em cima da Nicole assim. Quem desiste? Vai, vai. Não sei é que nem a manga. Chupa até o caroço. Ai, vai. Vai, você querendo o filme... Não, meu não. Precisa, não, meu Deus. O 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 meu Deus. É quarenta anos, você nunca tem ficado com ninguém, Nicole. Sim, não é isso. Vem. Pode levar. Pode levar, mermão. Vai, meu Amor. Pronto. Vem cá, todo mundo. Fazer o seguinte agora, Xena Maria, vem cá, a Xena tinha preparado os looks, né Xena Maria? Viu pra ele fazer um desfile aqui pra Kim Kardashian, mas né, já que Kim Kardashian não veio, vamos usar também esses looks aí que não vai deixar passar, né ele não? Vamos embora, pega os looks, eu quero montar um desfile agora, você consegue vestir Nicole? Agora é a hora, você já trouxe, melhor que ela não quer vestir o seu. Eu já percebi isso, não tem problema, pega um desfile na vila, vamos lá, vamos. Tá pronta aí a calçada da fama do Nicole, gente? Gente, parece coisa de cemitério, né? Não, minha amiga, isso aí é pra viver, pra eternizar. Amiga, a calçada tá ficando chique mesmo, de longe parecia coisa de cemitério, mas de interno tá parecendo... Eternize a sua marca aí e receba salva de palmas de todo nosso povo aqui da vida. Pode apertar a foto pra ficar. Eu não vou ficar preso aqui não. Não, pode saltar, pode saltar. Arrasou. Aplausos. Aplausos. Aplausos.